Criatividade e concepção de ideias, linguagem cinematográfica, formatação de projetos, análise de exemplos práticos de efeitos especiais e da iluminação em cenas de filmes consagrados. Estes são alguns passos dos cursos profissionalizantes de cinema e vídeo que acontecem em Piracicaba. Antes de produzir um bom comercial ou um bom filme, é necessário criar um bom roteiro. O diretor cinematográfico Hernani Bessa, de São Paulo, estará em Piracicaba trazendo sua experiência e ministrando os cursos de argumento e roteiro e de direção de fotografia. Eu venho dando curso há aproximadamente oito anos em São Paulo, isso de forma contínua. Antes disso eu dei cursos em faculdade, cursos de extensão, etc. Na realidade foi por instância de dois ex-alunos meus que são aqui de Piracicaba que eu acabei me entusiasmando pela ideia de eventualmente vir dar aula aqui. Até porque eu senti também que no interior de São Paulo e em diversas cidades, principalmente nessas cidades grandes, há um interesse muito grande na cinematografia, de um modo geral. Cinematografia e televisão. Na verdade nós fornecemos filmes para as pessoas assistirem, normalmente em VHS. Então é importante que as pessoas vejam alguns dos filmes que vão ser debatidos em classe, particularmente no curso de argumento e roteiro. São pelo menos meia dúzia de filmes que é fundamental que o aluno conheça o filme de antemão antes que a gente possa fazer uma análise dos roteiros desses filmes. Inclusive lendo o roteiro dos filmes ou parte do roteiro dos filmes, de forma a gente poder analisar a estrutura, etc. Então a exigência de equipamento especial de parte do aluno não há nenhum. O que há exigência no aluno é de um entusiasmo muito grande pela cinematografia, porque esses cursos são cursos para quem é realmente apaixonado por cinema. Mesmo que você não tenha um conhecimento suficiente da língua ou extenso da língua, ainda assim você pode escrever um roteiro, desde que você conheça, obviamente, o caminho das pedras. Não é só uma questão de formatação de roteiro. Isso também o curso aborda e da maneira mais ampla e aberta possível. Mas se trata principalmente de o que escrever num roteiro, entender para que é o roteiro e em que o roteiro vai contribuir para que o filme seja melhor. Também existe um tabu que precisa ser, digamos assim, esclarecível logo de início. É que, na realidade, o curso em si, ele não vai transformar você em roteirista em três meses. Eu não passo para aluno meu essa mentira. Isso não é verdade. Na realidade, você vai aprender a ser roteirista a sua vida inteira. Então, a rigor, o curso é muito mais longo do que se pode imaginar. Esse curso, basicamente, tem três meses de duração ou até um pouco mais, conforme o caso. Ele não é absolutamente rígido. Agora, isso significa que eu, desse curso, vou dar um esclarecimento suficiente para o aluno, de forma que ele possa evoluir mesmo depois que o curso termine. É, a exigência de roteiro está crescendo e vai crescer muito mais ainda daqui para diante. Isso é por uma razão muito simples. O roteiro só começou a ser entendido como uma necessidade fundamental muito recentemente no Brasil. Havia aquele famoso tabu da câmera na mão e a ideia na cabeça, que é uma grande mentira. Uma frase que foi atribuída ao Glauber Rocha, que, na realidade, ele nunca disse. Mesmo porque ele era um grande roteirista. Então, na realidade, com o advento dos diversos tipos de programas de televisão, a exigência do público e, principalmente, o advento da TV a cabo, a necessidade de profissionais para a roteirização, a cada dia aumenta mais. Pique Cristal, a esferográfica que resiste a todas as provas. Música Música